Técnicos, o 13 apresentou oficialmente o Marcinho Guerreiro. Ele falou sobre esse novo desafio de estar frente aí do galo da Borgorema. A gente chega numa situação, depois de uma derrota difícil, mas assim, o 13 é um time grande, a gente precisa trabalhar e trabalhar muito, o time tem muita qualidade, o elenco é de qualidade, são jogadores que eu conheço, alguns jogadores eu conheço, alguns jogadores jogaram comigo, mas assim, a gente vem para trabalhar, a gente vai sim ver o que tem de melhor para iniciar a partida no domingo, diante do clássico, mas o mais importante nesse momento é ter tranquilidade, sabendo que a situação não é fácil, você vai ter um clássico, um jogo difícil, mas assim, já conversando com os jogadores, a gente vem conversando individualmente também com cada um, até mesmo porque são jogadores de qualidade, então a gente espera que durante esses 3, 4 dias que antecedem a partida, a gente consiga implantar o nosso esquema de jogo, nossa plataforma de jogo, esses jogadores consigam assimilar o mais rápido possível. Bom, e uma notícia ruim para o torcedor do galo, o atacante Chaveirinho,